Bombeiros militares das cidades de Anápolis e Posse realizam buscas por uma criança de 4 anos de idade, desaparecida desde o último dia 29, enquanto banhava com os irmãos no Rio dos Porcos, na zona rural do município de Guarani de Goiás, localizado a 67 quilômetros de Posse, região nordeste do estado. De acordo com as guarnições, por se tratar de um local com muitos galhos, raízes de árvores e correnteza, além da água turva, foi precisa a colaboração de voluntários que conhecem a região. A estratégia é limpar o leito do rio com máquinas agrícolas, para tirar os obstáculos que possam estar retendo o corpo da criança.